Música Nos bailes funk do Rio, tá ligado ele é o cara Nos bailes funk do Rio, tá ligado ele é o cara O DJ é brabo, mais de trinta namoradas Putão, 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 putção, putão, putão, putão Instituto na vida mesmo Putão, 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 putão Peru, tá ligado, putão, 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 putão Nos bailes funk do Rio, tá ligado ele é o cara Nos bailes funk do Rio, tá ligado ele é o cara O DJ é brabo, mais de trinta namorada Putão, 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 put Transcrição e Legendas por Quintena Coelho